Gente, a partir de agora, os trabalhadores que precisarem dar entrada no auxílio doença podem fazer o pedido na agência dos Correios de Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. A nova medida permite que o trabalhador não precise agendar uma perícia presencial com o médico federal. A partir de agora, o segurado pode dar entrada ao requerimento do benefício por incapacidade temporária para o trabalho, o antigo auxílio doença, em uma agência dos Correios. Como explica o assessor técnico dos Correios de Mato Grosso do Sul, Cícero Gomes. Inicialmente, vão ser atendidos três tipos de serviços. A solicitação de benefício por incapacidade temporária, que o próprio cidadão poderá ir até uma agência, no caso a agência nossa de Três Lagoas, e ali fazer a solicitação do benefício. Outra condição é aquela pessoa que, por acaso, ela entrou no 135, ligou no 135, e de lá ela começou, iniciou seu requerimento, porém, ela não consegue fazer inserção de documentos. Como ela vai ter que fazer agora? Ela vai ter que complementar essa documentação. E ela vai fazer isso aonde? Nos Correios. Ela vai até a agência dos Correios, leva a documentação, e ali nós fazemos a inserção no sistema do INSS. Esta parceria foi firmada com mais de 2.600 agências dos Correios, espalhadas por todo o Brasil. A medida visa agilizar o processo no INSS. O objetivo é agilizar as concessões do auxílio doença aos segurados do INSS, com necessidade de até 180 dias de afastamento. Mesmo quem não precise dar entrada ao benefício, aprovou a medida. Ah, eu acho bom. É, eu acho que facilita bastante. É muito bom. É uma oportunidade boa para todos nós, né? Ter essa oportunidade boa aqui em Três Lagoas, fica muito bom para todos nós. Os assegurados podem fazer requerimento do auxílio pelo sistema digital, o Ateste Med, direto nas agências dos Correios, onde os funcionários da estatal foram treinados para digitalizar a documentação. Para o assessor técnico dos Correios, essa parceria se deve pela presença em todas as regiões do Brasil. A parceria entre os Correios e o INSS, ela traz benefícios diretamente para o cidadão. Até por conta da nossa capilaridade, da nossa presença, também até da nossa proximidade com a população. Dessa forma, nós estamos trazendo solução para o dia a dia de cada brasileiro.